Com a palavra o senhor Antônio de Maia, representante da Associação dos Criadores de Bovinos de Pumal. O senhor tem 10 minutos para fazer suas explanações. Boa tarde, pessoal. Os vereadores estão de comissão. Tem alguma pergunta? Boa tarde, senhor Antônio. Boa tarde. Eu agradeço o senhor pelo chamado atendido. E eu, antes assim, de perguntar sobre o matador público, eu gostaria que o senhor dissesse qual é realmente a função do senhor dentro do matadouro. A minha função no matadouro, Adnir, é administrar. Como eu fui convocado o presidente da associação, o matadouro estava naquela situação, a gente sem matadouro, já há muitos anos, né, que vinha batendo com o seu ventinho, e bem 3, 4 anos, teve aqui essa passagem, depois a gente teve ali em Mato Grosso, em Caio e Paixão, aí a gente estava muito preocupado com a situação do matadouro de Pumal. Não tinha uma pessoa para enfrentar, para administrar, para ajudar, acho que praticamente ajudava. E a precisão da gente que obriga, porque a gente precisa trabalhar na terra da gente, é para não sair para fora. Aí eu me disse, dispus a ser o presidente para administrar. Mas qual associação e com qual documento, respaldado em qual lei, qual documento, essa associação botou o senhor para ser o administrador do matadouro público de Pumal? Está aqui com o advogado ali, a papelada está com ele, vai ler para vocês. Inclusive, se o doutor Filipe quiser logo responder a pergunta, o senhor está em volta e logo em seguida. Pode vir, Filipe. Pronto. O senhor está em volta daqui a pouco. Primeiramente, boa tarde mais uma vez, é um prazer voltar a essa casa. Boa tarde. Sempre na intenção de ser útil e ajudar os esclarecimentos de vossas excelências e também da população. O que é que acontece? O matadouro foi interditado por várias instituições, entre elas o Conselho Regional de Medicina Veterinária, por não ter condições de operar. Não tinham condições de operar porque tanto tinha falhas no processo, como também faltavam alguns equipamentos necessários à matança, ao abate do gado de forma humanizada. E, ocorrido isso, como a pecuária é uma atividade de bastante relevância no município de Pombal, os mangarefes, que chamam, os machantes, todo esse pessoal que trabalha com o comércio de carne bovina foi até a prefeitura procurando uma solução. E a solução que foi encontrada dentro da legalidade é que, como era um espaço público que estava inutilizado em decorrência daquelas interdições, ele poderia ser cedido para que atividades fossem prestadas, cedidas a instituições de relevante interesse público. Então, eles se organizaram, fizeram associação e solicitaram o espaço para que fizesse o abate atendendo algumas normas técnicas através de um termo de compromisso firmado com o poder público. Feito isso, eles fazem a operação lá, requisitam o matador e, durante aquele período, a atividade, toda a responsabilidade inerente àquela atividade é da associação. Como a associação dos comerciantes de carne de Pombal, podem existir outras e também solicitar o espaço público. Não há nenhum óbvio, se é bom deixar isso claro, ou até mesmo uma pessoa no ente privado, desde que ela tenha condições, mostra que tem a capacidade técnica de também realizar o serviço. Então, algumas atividades hoje podem ser liberadas, podem ser exercidas dentro do matadouro, outras não, ou pela falta de equipamento, ou pela falta de pessoal técnico necessário. Dentro desse relatório que o Conselho Regional de Medicina Veterinária nos mandou, nós verificamos as coisas que eram passíveis de ser consertadas e que poderiam viabilizar parte da atividade para, pelo menos, que não parasse essa atividade que já é tão relevante para o nosso município e afeta tantas famílias. O senhor falou aí que foi entregue a Associação de Comerciantes de Carne de Pombal. Quando o senhor fala, diz que dentro da legalidade, o senhor usou também essa palavra dentro da legalidade. Quando o senhor fala que foi entregue o natador à Associação, é porque a Associação Comerciante de Carne de Pombal, ela é inteiramente, é ela toda a responsabilidade do matadouro pertence a essa associação, é ela que decide tudo dentro do matadouro de Pombal? Como eu expliquei, ela requisita por um prazo. Eu quero matar o gado na terça-feira, na quarta e na quinta, durante o horário de 8 às 12, por exemplo. Então, dentro desse horário, a operação dela é ela quem dirige. Sim, mas se existe um administrador, esse administrador, ele foi botado pelo presidente da Associação, porque o senhor Antônio de Maia falou aí na tribuna. Então, se o presidente da Associação indicou o senhor Antônio de Maia para ser o administrador... Ele é o presidente da Associação, ele é o presidente da Associação e é administrador. E é administrador, então quer dizer que ele é administrador... Mas ele não é administrador do matadouro, ele é administrador da Associação, no momento da associação dela. Ele disse que era administrador do matadouro aqui. Não, ele não é. Acho que é todo? Não, ele pode ter dito, mas ele não é. Ele é administrador da Associação. Quem administra o matadouro? O matadouro, publicamente, ele é inutilizado, ele é cedido como um bem. Como você cede esse espaço para eu botar uma barraca, ele é cedido. É uma sessão de uso com base no artigo 23, inciso 10 da lei orgânica do município. Aí me diga uma coisa, essa sessão de uso, você disse que ele é uma ferramenta pública, não é isso? Isso. É do público. Isso. Mas existe alguma lei, lei, que deixe vocês apadrinhados na lei, que possa impossibilitar de alguém usar o matador? Não. Quem possibilita é quem está fazendo a operação. Ela pode dizer quem vai estar lá. Ela é quem vai dizer quem são as pessoas que vão utilizar. O que existe, e isso existe no matador, existe no hospital, existe em qualquer estabelecimento que trate de saúde pública, é o controle de público. Ali é feito um abate de animal, um produto que tem risco, é perecível, pode comprometer a saúde pública. Então, as pessoas que ali vão desempenhar suas atividades, é uma necessidade que elas sejam identificadas e que não esteja ninguém, que não esteja participando da atividade, até por risco de contaminação e outros afins. No momento, eu... Você continua, tá? Felipe, eu agradeço a sua presença, ela é fundamental para a gente realmente esclarecer as coisas. E... Ao pouco em que aqui foi citado, tem muita coisa a ser esclarecida, realmente. Uma coisa me chamou a atenção, dentre várias que você aí já citou. Por exemplo, você disse que a sessão foi feita legalmente de acordo com o artigo 23, inciso 10. Eu acho que não está legal. Não está legal. E eu tenho absoluta certeza que você, como rapaz que faz parte do direito, sabe que não está legal. Porque o prefeito, no seu artigo 23, diz o seguinte, compete ao prefeito, compete a ele, mas administrar os bens do município, prover com autorização legislativa. O inciso 10 diz isso. Com autorização legislativa. E aí, infelizmente, todos nós sabemos, tanto enquanto legislativo, como executivo, como não houve autorização nenhuma. É, vereador, você pode ler o artigo todo, porque vai ter uma diferença. O inciso em que você citou. O 10. Com autorização reto. Ele fala prover com autorização e deferir permissão, concessão ou autorização de uso dos mesmos, observando os princípios legais. Mas, não, leia ele todo, porque ele fala alienação necessita da autorização. Acessão a uma vírgula antes. Compete ao prefeito. Administrar os bens do município, prover com autorização legislativa, sua alienação e deferir permissão, concessão ou autorização de uso dos mesmos. Isso, o deferimento ele não necessita da autorização. A autorização é pra alienação. Inclusive, o Ministério Público tomou ciência desse caso e foi a interpretação dele também. A minha questão aqui é o seguinte, Marco Bandeira, como líder da situação, os colegas da oposição, Marco Bandeira, como vereador, que tem colaborado no intercâmbio aqui entre executivo e legislativo. Nós temos aqui falado muito a minha parte com relação ao uso do matadouro. Pra mim, aqui já foi dito claramente por você que o município, infelizmente, é inoperante com relação a isso, porque o município, ele está interditado por não ter condições de usar. Mas aí um cidadão tem condições de usar. Então o município está inoperante. Não é inoperante. Toda a responsabilidade é da associação. O senhor disse, não é. Não é. Até porque existe uma parceria visível, constatada todo dia, na qual é feito o abate de gado, em que envolve do município o carro que transporta carne, quem envolve do município o trator que retira as fezes, quem envolve do município o funcionário efetivo veterinário para fiscalizar o abate. Então não é toda a responsabilidade da associação. Não é. Existe uma parceria. Eu não me porei contra nunca o abate de gado. O pombal precisa de ter um abatedouro em umas condições melhores. Eu só tenho aqui a obrigação de fazer com que possa ele funcionar cada vez melhor. E provado está que ele não é inoperante. O matadouro não é, porque está sendo utilizado. O que é que eu sempre coloquei aqui e vou repetir agora? Que seja feito a regulamentação de forma oficial, autorizado por essa casa, para que a associação funcione legalmente, porque está irregular. A minha condição aqui é que seja regularizado. Que não pare o abate, jamais, Deus o livre. Mas que haja regulamentação para que funcione correto. Cada um com as suas obrigações. Existe um papel autorizado pelo poder, que tem autoridade para isso, que é a Câmara. Nós não vamos se opor a isso aqui de forma nenhuma. Nós queremos é que regularize. Porque se houver, olha, com as palavras que o senhor ia disse, com as palavras que o amigo Antônio Maia disse, se houver um acidente, quem é o responsável? Quem é o responsável? Já, já eu digo. Entendeu? Então tem que ter, tem que ter a regulamentação. Nós não estamos brincando com patrimônio meu, nem de nenhum aqui. É do povo. E para que isso funcione, existe a legislação. E vamos regulamentar? É o meu pedido. Vamos regularizar para a gente fazer funcionar legalmente. Ô, Felipe, no caso, deixa eu só fazer um parêntese aqui. E a questão de quando eu digo que a responsabilidade é do matador, é pela parte que os toca na operação. A parte operacional é deles. Mas no próprio termo de compromisso, eu não sei se V. Exª já teve acesso, mas algumas obrigações cabem ao município, porque elas são indelegáveis. O caso de ter um veterinário lá, por exemplo, como V. Exª citou, mais uma vez, repito, é um processo que envolve saúde pública. E o município não pode ser omisso nesses pontos. Ele pode ser omisso em... Ou melhor, não pode ser omisso, não, ele pode delegar a parte de se vender, de se comprar, de quem é que vai administrar a operação, isso tudo bem. Mas a parte que envolve saúde pública constitui uma prerrogativa indelegável. Por isso, tem sim, de fato, o matador, o veterinário no matador, tem o carro da carne para garantir que o acondicionamento seja de forma correta e que chegue fresco aos frigoríficos. Então, a parte que envolve saúde pública, o município não pode e não vai se omitir. Felipe, eu estava ouvindo atentamente aí, no artigo 23, completa ao prefeito. Você citou o 10. Mas o 11 também diz, permitir ou autorizar a execução de serviços por terceiros quando a exploração não for de interesse do município. O artigo 11 também diz isso, né? Mas vamos legalizar. Eu não sou contra legalizar, não. Eu sou contra legalizar, não. De maneira nenhuma. Eu sou a favor que legalize. Exatamente. O município... Foi, foi, segundo, a vossa senhoria disse aí, que foi comunicado ao Ministério Público, né? Foi comunicado ao Ministério Público que tem um parecer do Ministério Público sobre isso. E teve o mesmo entendimento. Pronto, teve o mesmo entendimento. Não havia irregularidade na alteração. Pronto, então vamos regularizar. Não está faltando passar por essa casa, no artigo 10. No artigo 11, não. Mas no artigo 10, passa. No artigo 11, diz, permitiu autorizar a execução de serviços públicos de terceiro, por terceiro, que é o que acontece, no meu entendimento, o artigo 11, não era o 10, para mim era o 11, permitir autorizar a execução de serviços por terceiros quando a exploração não for do interesse do município. Lá, a exploração é de interesse do município. Tem isso também. Uma coisa de... É tudo desse jeito. Isso aqui é a lei. É obrigação. É obrigação. É a lei. Não, é a lei. Exato. Que aqui, nesse artigo 11, não precisava de autorização legislativa. Né? Mas, como o vereador Edno disse aí, que não tem problema, é botar para autorizar, é fazer um projeto de lei, mandando a pedir a concessão e autorizando. Embora, venha anexado esse parecer do Ministério Público, que é para embasar, mais ainda, a Comissão de Justiça e Relação Final, que deve emitir parecer sobre essas coisas. Certo? Então, no meu entendimento, deve ser assim. E não tenho nada contra ser legalizado por essa casa. Não tenho nada contra. Eu acredito que aqui, nenhum dos vereadores deve ser contra isso. Porque é um negócio que está dando trabalho ao município, diminuiu, acabou-se mais a confusão, o município apenas vai botar água, fiscalizar, né? O abato do gato, tem o veterinário, o que é do município, está aí nesse contrato, só é transcrever ele para um projeto de, não sei se é de, não, de lei não é. O uso de concessão... É uma autorização legislativa para que haja concessão de uso. Porque aí vai definir prazo, vai definir obrigações, vai definir responsabilidades. Termina cada 31. Porque hoje como está? Hoje como está? Por exemplo, se houver qualquer problema lá, a gente recorre a quem? É, alguém vai ser responsabilizado. na hora de abater o animal e alguém se feriu, vai recorrer a associação, pelo que foi exposto. Se for no tráfico do carro, transportando a carro... É a prefeitura. É a prefeitura, quer dizer, não tem. Não, tá bom, eu concordo. Eu quero que melhore o serviço. Claro, claro. Vereador Paulo, eu gostaria de fazer umas perguntas ao senhor Antônio Maia. Pronto, acho que o Felipe já concluiu o trabalho e o senhor Antônio pode retornar. Agradeço a oportunidade. Mais uns cinco minutos, o senhor Antônio. Senhor Antônio, primeiramente, agradecer a vossa excelência por estar aqui, dizer o respeito que eu tenho por você, nossa amizade de muitos anos. Muito obrigado. E espero que as minhas perguntas, você entenda que é de cunho público, não é nada pessoal. Nós estamos tratando aqui do bem pouco, né? Então, veja bem, o que eu gostaria de perguntar a você, Antônio. O matadouro público, quando começou essa gestão, essa câmara legislativa fez três visitas ao matadouro. Lá nós encontramos problemas com higiene, falta de água, animais sendo mortos no chão, sendo arrastado por cima de fezes. Nós procuramos, de forma legal, a prefeitura para resolver essas questões e não foi resolvido. A associação também era conhecedora desses problemas do matadouro. Quando se foi denunciado no Ministério Público e em rede nacional, aquele absurdo que foi encontrado lá, depois de já ter sido pedido três vezes, a prefeitura se mostrou incapaz de resolver o problema. Fechou o matadouro pela questão do birra. Não vou resolver, vou denunciar a ex-gestão e vamos fechar o matadouro. Ao fechar o matadouro, se prejudicou muito tanto a associação dos criadores que precisavam da matança como as pessoas que trabalhavam lá no matadouro. Veja bem, então, a solução que a prefeitura achou, que talvez nem tenha sido a prefeitura, tenha sido a associação que muito adulou o prefeito, para que o matadouro passasse a ser administrado pela associação. Até aí está tudo correto, né? Então, a associação na pessoa de Vossa Excelência pegou o matadouro, mandou lavar, trocou algumas tábuas quebradas, desentupiu aquela parte onde o sangue vai, que eu não sei dizer como é o nome agora, que mata o gado e o sangue sai lá embaixo, né? Vossa Excelência mandou desentupir, ajeitou a caixa d'água, puxou a encanação, botou botou a limpeza, botou o gado para vir pendurado, tudo isso foi feito por Vossa Excelência. Não é verdade? Sim, foi. Esse gasto que foi feito por Vossa Excelência saiu da associação ou do bolso de Vossa Excelência? De início saiu do bolso. Entendeu? De início, porque estava todo mundo despreparado e só funcionava se tivesse aquele equipamento. Então, o que é que eu fiz? Eu comprei os troços, a troçada, dei início, mandei para reformar todinha e fui começar a trabalhar. Então, veja onde eu quero chegar. Vossa Excelência investiu pelo que eu vi falar em torno de 10 mil reais, mais ou menos. Mais ou menos isso? É. Vou dizer assim a você, praticamente, nem eu sei direito, porque todo dia despesa é isso, aparece, né, Blanco? Tem aquelas que a gente... Então, Vossa Excelência pegou um dinheiro seu particular e investiu no bem público para que ele funcionasse, para que Pombal tivesse carne. O interesse foi de todos nós, combinemos. Exatamente. Associação. Eu, como pessoa, admiro muito o que Vossa Excelência fez, apesar de dizer que é ilegal colocar dinheiro de Vossa Excelência dentro do bem público, que isso tudo aí, se todos aqui analisarem, 10 mil reais não é absolutamente nada para a Prefeitura. Então, foi preciso que o senhor Antônio Maia tirasse 10 mil do bolso e investisse no bem público da Prefeitura para que o matador funcionasse, para que o prefeito concordasse que o matador funcionasse. Não é verdade? Aí, em seguida, nós discutimos esse assunto aqui várias vezes e queríamos que fizesse um acordo de forma legal, como o Edno falou, porque nós queríamos que viesse para cá. Porque, vindo para a Câmara, alguns detalhes do acordo poderiam ser modificados e acrescentados de acordo com as leis do município, de acordo com o bem comum e de acordo também com os vereadores. Esse documento não veio para a Câmara, foi feito de forma particular, apesar do advogado da Prefeitura dizer isso, mas foi feito de forma particular. E lá, nesse documento, os interesses que foi colocado lá foram os interesses do prefeito e da associação. Então, o que se quisesse colocar lá foi colocado a bel prazer. Então, não se ouviu a opinião da Casa Legislativa e nem os interesses do povo. Hoje, um bem público, o público, o matador é um bem público, é administrado de forma particular. E eu insisto em dizer de forma irregular. Vou dizer por quê. algumas pessoas, como a pessoa de Dalva, a associação administra o Matadouro, mas quem manda tirar a funcionária é o prefeito. Então, se percebe que não existe uma concessão para a V. Exª administrar o Matadouro como queira não. Lá, V. Exª tem que obedecer as vontades do prefeito. É o que se percebeu. Então, não existe uma concessão para o senhor que investiu, que lutou para fazer as suas decisões. Não. Lá tem que ouvir também a vontade do prefeito. E essa vontade de perseguir a senhora da Alva é ridícula. Por quê? Porque o Matadouro tem um espaço lá fora onde permitiria que ela fizesse a matança de fatos dela. Mas, de forma pessoal, o prefeito, com raiva da nossa denúncia, usou V. Exª para que fizesse uma perseguição a uma senhora. Isso se torna ridículo. Hoje, a gente não sabe o que é arrecadado no Matadouro. Nós não sabemos. Essa Casa Legislativa não sabe quanto é arrecadado, quanto é pago, quanto é feito em despesa, o que é da associação, o que é do município, ninguém sabe. O Matadouro, um bem público, vereador Marques, é administrado a bel prazer. É administrado a bel prazer. Então, primeiramente, admiro muito a sua coragem de investir dinheiro particular no bem público, foi o interesse de todas as pessoas, acho isso muito bacana, apesar de achar errado. A forma como o funcionário está sendo perseguido também é uma forma errada, e a forma como esse documento está sendo feito, Antônio Maia, também está errada. Essa casa legislativa precisa ser respeitada também. Então, era preciso que a associação, juntamente com a prefeitura, reveça essa situação, reveça essa situação da pessoa de Dalva, que ela precisa trabalhar, e reveça a questão do documento, para que nós possamos trabalhar de forma legal. Eu queria passar essas colocações para você, Antônio, porque a cidade gera muita fofoca, muito bafafá, e esses bafafá causam intrigas, e não é isso que nós queremos. Nós queremos, desde o começo, que o matadouro fosse trabalhar de forma limpa, como a V. Exª fez, e que fosse trabalhar de forma legal. E eu quero, para resumir, dizer que hoje o matadouro é administrado de forma ilegal. Romero, eu tenho que responder assim, a respeito dos 10 mil que você, a gente não sabe, eu expliquei e eu coloquei. Por quê? A prefeitura, na época, quando a gente conversou, precisa ter uma licitação, porque parece que hoje em dia tudo tem que ter, um para tirar o dinheiro de um canto para o outro, eu acho que parece que não é conveniente. E a gente se propôs, como estava na nossa cidade, que tinha parado lá fora, quem prometeu, quem forneceu o matadouro para nós lá, pediu que não mande mais gado amanhã, que aqui tem um problema na política, em todo canto tem política, que não deixava a gente ir. Então a gente se propôs, comprar esse material imediatamente e botar para funcionar. Não sei, as fações da prefeitura, a resposta que eu dei da prefeitura era a questão de, tem que ter uma licitação para ter aquele dinheiro para comprar aquilo, que o material que está lá no matadouro, que é o motor, que era para subir o boi, não sobe um frango, porque ele não tem força. Motorzinho mesmo, não tem como se trabalhar com ele. Aí foi inventada essa outra norma, trabalhar na Thalha. Não é, pronto. Outra coisa, essa questão de Dalva, eu não vou responder nada a vocês, porque quando a gente começou a conversar lá, realmente, como tem parceria de prefeitura, tem tudo a gente conversar, não é assim, com um e com o outro. Eu fui conversando com ela e fui me esperando mais. Ela botou na justiça. Então, cabe a eu agora esperar que a justiça mande por Dalva um papel para que eu... Meu Deus. Eu não quero nem adentrar agora nesse momento na questão de Dalva. Em primeiro lugar, eu quero dizer para o senhor que não era a política que estava acontecendo lá no matadouro, não. Era um descasso com o matadouro e um descasso com a população de Pondal. Foi o que foi visto lá. O que foi mostrado lá foi verdade. E eu quero dizer aqui bem claro para o senhor e dizer por quê. Eu compro carne lá em Paulinho, em Buzina, e na hora que eu ia passando, que eu fui pegar um peixe lá em Sérgio, eu vi um senhor dizendo num alto botão que o verezinho não quer Dalva se lá. Não tem a BR. Eu vi quando o senhor disse passe lá do outro lado da BR. Porque foi você que ligou para a vereadora. Não foi Dalva que ligou para a vereadora, não. A vereadora é trabalhadora. Ela é atuante. E nós fomos lá porque a gente já foi várias vezes, não é isso, vereador Romero. Juntamente com a imprensa, com o menino aqui do Pondal informa, filmar e tudo mais. Que lá estava. Era meramente impossível se comer a carne daquela maneira. Era uma tristeza e outra coisa, seria absurdo uma falta de respeito e consideração com o povo de Pondal. Os vereadores cruzarem os braços diante de tal situação que estava a carne. Mas eu gostaria, vou deixar o caso de Dalva para depois, até porque Dalva não denunciou o senhor, não denunciou ninguém, não. Ela está pedindo só o direito, que é um direito dela, que não é nem preciso ela entrar na justiça, que prefeito nenhum pode proibir de qualquer que seja se entrando decente e respeitando todo mundo no matador o público. Eu ouvi isso do promotor de justiça, mentira minha, vereador Romero de Freitas. Ela entrou com esse direito, que é um direito dela, porque no lugar dela eu estava lá dentro com essa cara aqui e ele que quisesse fechasse o matador, porque ele é doido para fechar. Me diga uma coisa, senhor Antônio, quanto se paga por abate de cada animal? O machante paga 50 reais, 20 ele paga para o pegador de boi, que o pegador é que não mangaré, trabalha para ele, não tem nada a ver com o matador. 30 reais por boi é recebido para a associação administrar as despesas. Pronto. E essas despesas, desses 30 reais, porque a matança é boa, chega a faturar por semana em torno de 10 mil, 11 mil reais. Aonde? Quanto? Por semana? De 10, tem semana que dá de 10 mil a 11 mil reais. Faz a conta para mim aí, eu sei que vocês todos têm uma mal calculadora em celular. Não, eu não... 30 boi, 35 vezes 42, dá 30 reais, fornece quanto? Por? De 200. 40 por 1.200. 1.200, pronto. 1.200 é entrado lá, agora quem carrega a nota está lá. Então quer dizer que é por mês, que fatura 10 mil, 11 mil reais? Não, por mês? Não, 1.200... Por semana, por semana. Por semana, dá o que por mês? 5 mil. Só dá isso. Tem semana, tem mês que cai. Tá certo, eu vou acreditar. Aí esse dinheiro, é pago o que com ele? Vai para onde? Vai para a prefeitura? Vai para onde? Esse dinheiro, vereador, é pago aos pessoal da limpeza, as compras de material, que de limpeza lá para trabalhar, tem três funcionários, as compras de material, e as despesas, quando eu disse, é esta que chega, esse mês para atrasar, eu vou rir de mui lá, você vai ficar arrancando aqui tudo. Tem que aparecer o dinheiro, às vezes nem dá, você tem que ajeitar, esperar, comprar fiado, para recardar e pagar. É isso que está acontecendo lá. Pronto, por enquanto estou satisfeito. Eu quero, eu quero, Marcos, complementar mais, para que a gente fique mais ciente dessas coisas. Aumenta o som aí, por favor, desse negócio aí. O artigo 23, diz as competências do vereador, do prefeito, né? Aí, Marcos, só para ter uma ideia, a gente leu o artigo, o inciso 10, do artigo 23, e, V. Exª, eu pedi o artigo 11, eu vou votar para o 9, né? O 9, compete ao vereador, ao prefeito, compete ao prefeito, prover, fazer, arrecardar os tributos, preços públicos, taxas e tarifas devido ao município, dando-lhe aplicação e publicação adequada. Aqui se falou até agora em taxa, então, compete ao prefeito. Só para esclarecer da necessidade que tem de regularizar, sabe, Antônio? Os 10, diz aquela questão que tem que ter autorização legislativa. O 11, V. Exª diz, aí eu vou para o artigo 24, que é, de competência, né? O prefeito não pode, sem expressa, autorização da Câmara de Vereador. 1, alienar ou onerar quaisquer bens, móveis ou imóvel, pertencente ao patrimônio do município. Eu pulo o segundo e o terceiro, e vou para o quarto, quer dizer mais, doutor Felipe, não pode estabelecer concessão ou permissão de qualquer, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem expressa autorização legislativa. Eu creio que aqui está claro, claríssimo, e, resguarda, Antônio, a associação, vocês, resguarda a gestão, e cada um vai ter a sua atribuição, responsabilidade. Isso é o que tem que ser feito. Nós estamos lidando com coisa do povo. Precisa ser assim, conforme a lei manda. E a gente vai aqui discutir, vai debater, e vamos aprovar um projeto, com certeza, que venha fazer essa regulamentação, da melhor forma possível, para todo mundo. Principalmente, principalmente, para o sofredor, o criador de boi, que está numa situação difícil, com as vendas hoje que vem, nas carnes prontas para o supermercado, a gente sabe o quanto está difícil do criador passar 3, 4 anos alimentando um boi, para na hora de vender, se humilhar, achar quem compre. E aí, agora, com a dificuldade para abater, pelo amor de Deus, a gente tem que realmente dar as mãos e tentar fazer com que o criador possa sobreviver com o que ele aprendeu. Eu só para encerrar aqui, essa pergunta da vereadora Edni, ela era certinha que era 10 mil, que arrecadava-se uns 100 bilhões por mês no matador. Ela está cansando de ir à tribuna aí, dizer que arrecada esse dinheiro, quando é realidade. Pois não, porque chegou a informação para nós aqui, que se arrecadava em torno de 1.200 por matança. Se tem duas matanças por semana, dá 2,4 mil. Se tem oito por mês, dá aproximadamente isso. Está aí, está aí quem fala. A nossa informação que chegou, companheiro Antônio, é que a cada matança, são duas semanas, né? Três. É, a cada matança, isso é arrecadado, é. Então, se chegou a nossa informação, que se arrecadava em torno de 10 mil por mês. Então, peraí, Romero, ele está dizendo que marca, pode ter quatro matanças, só mata 30 boi por semana. Não. 40 boi. É o que ele está dizendo. Vocês estão pegando a matança e cobrando 1.200 por matança. Vamos cobrar o novo boi, que paga 30. Então, mata por semana. Pode ter segunda, terça, quarta, quinta e sexta? Só a casa de 1.200. vai estar aqui para explicar, Marcos. Marcos, Celeste, quantos boi matam por semana? Pronto. Por semana. É 35 até 43. Pronto. Pronto. Multiplica por semana. Então, se arrecada em torno de 1.500 por semana, por aí. É. Por baixo, por mês, dá entre 5 e 6 mil reais. É. É isso? É justamente a gente está arrotando. Para ficar esclarecido isso, entendeu? Ficar esclarecido. E olha, a gente escuta atentamente, a gente escuta atentamente, que a gente escuta atentamente. Vocês estão somando os 30, mas eu vou somar os 50, que é pago. Para onde vai, eu não sei. Agora eu vou somar os 50. Some os 50? Quanto é que dá agora, Igor? O máximo é 42 boi por semana. Mas ela faz matança lá, eu não sei, né? Não sei como é. O problema aqui, Antônio Maior... Não é quando sou dona de boi, não. Olha, vossa senhoria não tem, não tem, a obrigatoriedade de estar aí na tribuna e submeter a qualquer que seja o julgamento de julgar alguém. Pode até ficar calado. Não, nós estamos perguntando. É a lei. Não, não, não. Espera aí. Espera aí, Romero. Estou perguntando, Marco. Não, Romero, o que foi perguntado, ele respondeu. Agora, o que quer dizer é outras coisas. Ninguém aqui não tem... O Papa Figo vai... O que ele está respondendo, Marco? Não, o que ele está dizendo, não. Deixa eu falar. Vocês falaram, eu fiquei calado. Eu vou ter direito a falar, presidente? O que eles falaram, eu fiquei calado. Olha, esse matadouro, quando houve a denúncia desse matadouro, eu... Que foi cunho político mesmo. Não foi outra coisa. Porque toda a vida o matadouro teve problema. Desde a gestão passada, a gente sabia que tinha. Vossa senhoria vive lá dentro e sabia que era a mesma coisa. Não era diferente. Todos nós sabíamos. Que quando interditasse, dava problema. E não se interditava porque gerava um problema para a cidade toda. Como gerou. Então, não foi da gestão. A gente tem que tirar a gestão, mas não tira. Fica a gestão. Esse matadouro, nós fomos para uma audiência com o irresponsável, ele disse que não rejeitava, não. Era problema do município. Para quem recebeu? Como, na realidade, ninguém recebeu o matadouro. Nem a gestão passada tinha recebido, nem a atual que assumiu recebeu. Está lá, eu acompanhei no fórum. Você precisava ver a razão do cara e do matadouro, Edno. Mas nós prezamos assim. Ah, não tem nada a ver, não. Pode deixar a justiça aí, rodar aí, o que der para eu, o que eu for condenado, eu vou pagar. Ele foi claro e taxativo na audiência com o ministro, com o juiz. Foi no fórum essa audiência. E eu participei como ouvinte, como ouvinte. Certo? Então, o matadouro gerou-se um problema do matadouro. Com a denúncia de cunho político, era só político. Porque o matadouro vinha desde o tempo da ex-gestora pauliana que vinha aquela bagaceira. Do mesmo jeito. Entendeu? Do mesmo jeito. Então, todo mundo sabe que quem proibiu do funcionário andar lá foi o prefeito. Pronto. Não foi você. Não foi Antônio Maia, não foi ninguém, foi o prefeito. Então, cabe à justiça determinar, volta ou não. É só aguardar para ver. Entendeu como é? É só aguardar para ver. Eu não vejo motivo por isso. E esse matadouro, Romero, deu muito problema. E vossa excelência sabe disso. Foi condenada a ex-prefeita depois daquele ribulício. Ela foi condenada por causa do matadouro, pelo tribunal de contas, pelo ministério de contas, a pagar multa, a devolver dinheiro. Entendeu? E ainda está rolando isso aí na justiça. Né? Ainda está rolando. Ainda está rolando. Ainda está rolando na justiça. É. Ainda está rolando. Ainda está rolando. Vamos ver em que termina. Né? Vamos ver em que termina. Presidente, vamos... Eu estou só dizendo isso. Vamos concluir, Marcos. Vamos concluir. Vou concluir. Os esclarecimentos estão aí. Se precisar de vir para a Câmara, virá. Enquanto esse negócio de funcionário entrar, deixar de entrar, Antônio Mara, não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Sr. Antônio... Nada a ver com isso. O senhor pode fazer suas considerações finais, que já está com mais de 20 minutos. Não tem. Ô, Paulinho. Paulinho, eu vou participar bem rapidinho. Olha, eu estava só escutando aqui e para complementar o Marco Bandeira disse, olha, Edni falou, e Romero, que lá o gado, é pelo chão. Quando a gente foi fiscalizar lá o matador, o Marcos e o Lema, pegamos o funcionário que fez o serviço lá numa oficina no Francisco Pereira e ele foi lá. E o que foi que ele disse a gente, Romero? Ele mostrou, esse abata aéreo aqui não funciona, sabe por quê? Porque a peça que era de 100 reais botaram uma de 10. Pode que eu tenha a gravação, eu tenho esse vídeo. Ele disse, olha, isso aqui não vai funcionar nunca porque foi feito gastando um terço do que devia ter gasto. Eu até hoje não recebi, ele disse, eu não recebi o serviço que eu fiz aqui, ninguém me pagou. Então a firma não pagou, a prefeitura não pagou e ninguém pagou. Então as condições do matador são rímpicos porque já é um prédio mal construído de propósito para desviar o dinheiro. É por isso que tem ação. Lá tem coisa de mil reais que não custa 100. Está lá na planilha do Tribunal de Contas. Então a associação, no caso de, vossa senhoria está fazendo um favor de estar administrando aquilo ali. porque ninguém queria. É, ninguém queria aquilo ali. Quem exigiu que fechasse o matador foram vocês, vereadores da oposição que bradaram aí. Tem que fechar. aí depois que fechou... Pô, vou concluir. Vou concluir. Aí depois que fechou... Pelo amor de Deus. Depois que fechou, é do Dantas. Não é a minta, é o Betão. Deixa eu concluir. Dê nome, dê nome. Eu, eu, eu. Você é a oposição... É de mim, é de mim que fez uma filmagem lá. Romero que fez uma filmagem. O nome é dois nomes. É de mim e Romero que foram lá e fizeram uma filmagem. Agora depois que o prefeito fechou, que as pessoas foram prejudicadas, aí ficaram com medo. Aí vieram aqui tudo bater pino. O prefeito abriu. O prefeito não abriu. Fez certo. Aí vocês agora estão com medo. Passou para te sobre. Como interessa? Não há mais indagações, eu estou indo. Faço suas considerações finais e encerra, por favor. Eu só tenho a explicar a vocês ali. Eu agradeço vocês escutarem e entenderem também que se tem alguma coisa irregular, também não é fácil colocar aquilo em dias e apoiar bem ligeiro, né? Como eu agradeço na primeira vez que a Dini Romero foi lá, foi para a rádio, falou que o Matadouro estava bem, estava ótimo. Pronto. Espero que vocês continuem com essa intenção e continuem ajudando e deixem o Matadouro funcionar. Todo mundo. E muito obrigado. Obrigado.